Eu sou formador da Escola Profissional Familiar Rural de Mekubur, um dos distritos da província de Nampula. Eu preciso explicar ao mundo sobre a destruição da vegetação como um fenômeno humano que acontece na nossa comunidade. Ora, a devastação da floresta tornou-se já uma realidade nestes últimos anos devido a vários fatores, que são a extração de madeira para exportação, a forte procura de lenha para cozinhar, a extração do material para construção das casas, a busca de novas áreas para produção agrícola, a produção do carvão vegetal, através da queima de troncos de árvores enormes e frescos, para permitir que se obtenha um carvão de qualidade. Esta prática tem sido realizada por algumas pessoas da família fora do controle. Como consequências, posso destacar a erosão ou empobrecimento do solo e o desmatamento em excesso vai provocar a desertificação. Como formas de mitigação, a nossa comunidade deve plantar mais árvores e evitar o mau costume de queimar as matas sem o controle. Para evitar a exportação excessiva de madeira, a comunidade deveria também se integrar no controle do desmatamento. E por fim, o governo deveria divulgar e sensibilizar os cidadãos sobre a importância da vegetação. Muito obrigado. 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 Obrigado.